Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para conversar aí um pouquinho com vocês, como eu quero saber aí como estão aí as produções. Vocês já estão aí de olho lá no finalzinho do ano, novembro, dezembro. Gente, o ano já está aí terminando, não é isso? Piscamos e já estamos hoje aqui dia 16 de setembro. São nove e dezoito da noite. Isso mesmo, gente. Como estão aí as produções? Vocês fazem aí a black do crochê? Vocês têm foco aí total nas vendas para o final do ano? Caso vocês tenham, eu deixo aqui uma dica aí que todos já sabem, né? Mas é bom sempre lembrar que o tempo está curto, gente. Então, bora produzir. Bora produzir aí. Peguem aí os seus barbantes abertos, investam bastante nas suas prontas entregas. Eu aqui não vou apresentar nenhum trabalho pronto hoje, tá? Hoje aqui não tem nenhum tapete pronto, mas eu vou mostrar aqui, ó, algumas bases, tá? Essa aqui, ó. Eu produzi hoje, tá? É essa aqui. E aí eu já estou aqui, ó, com a duplinha dela. Essas aqui, gente, são as bases de nove reais, tá? Porque são com três squays, três squaysinhas. Então, elas são nove reais, tá? E aí eu tenho uma encomenda que vai lá para o Mato Grosso, de uma cliente. Ela me pediu, assim, muita coisa, sabe? Bastantes coisas mesmo, bastantes peças. Então, eu tenho kits de squays, eu tenho bases para pares de tapetes, bases para jogos de banheiro e bases para pares de tapetes com três squays. tá? Então, aí eu tenho bastante coisinhas aí para estar fazendo para ela. Tenho também duas bases aqui ainda para jogos de cozinha, que no caso, né? Já enviei algumas e vou estar enviando mais um tantão de coisas para ela. E, ó, tenho flores também, tá? Eu vou virar a câmera aqui para estar mostrando para vocês a produção, como está aí, né? O andamento aí para essa cliente. Eu reservei aqui na minha prateleira um espaço, assim, somente para estar colocando tudo que eu estou produzindo para ela, tá? Eu vou virar a câmera e vou mostrar. Antes disso, eu quero deixar aqui, vou deixar aqui, ó, ao lado, sei lá, não sei qual lado que eu vou colocar. A foto de uma lindona que é inscrita aqui no canal, o nome dela é Bianca e ela é a dona, né? Das bases que eu entreguei no dia de hoje. Hoje eu estou falando aqui, como eu disse, dia 16 de setembro, hoje é segunda-feira. E hoje eu soltei o vídeo mostrando as bases, né? Falando lá sobre a mega promoção que eu vou estar fazendo aí de cinco reais nas bases, tá? Mas aí são bases que vocês irão encomendar agora, mas vocês irão receber mais para frente, tá? No caso, a minha... O meu objetivo é estar entregando em janeiro, mas caso eu consiga produzir antes, eu vou estar fazendo envio antes, né? Então, quanto mais, quanto mais, assim, rápido você conseguir entrar em contato comigo e já reservar um espacinho na agenda, você vai ser aí uma das primeiras, tá bom? Eu vou virar aqui, gente, vocês já viram aí a foto, né? Da lindona, e eu esqueci de enviar, gente, a base de brinde para ela, meu Deus! Eu esqueci, tá? Tudo bem que eu não tinha que ir pronta, né? Mas eu até falei para ela, e eu não tinha nem pronta, realmente, mas eu realmente esqueci. Eu sempre dou uma base extra e as meninas, elas já se acostumaram com isso. Que bom, né? Porque ela me cobrou, ela me mandou mensagem, falou assim, ué, a gente não ganha mais base extra, não? Eu falei, caraca, realmente, eu esqueci de produzir, gente, acontece, né? Eu mandei o brinquinho, né, de brinde e fugiu completamente da minha memória que eu teria que fazer uma base extra para ela. Mas, ao entregar essas bases para ela, ela já falou, Lu, você tem vaga para o mês que vem? Aí eu falei assim, para quê? Ela falou assim, para bases. Aí eu falei, tenho, tenho sim. Aí ela falou, eu falei, inclusive, no vídeo de hoje, que mostrei suas bases, eu até mencionei sobre a promoção. Só que a promoção é para janeiro, com entrega lá em janeiro, né? Final de dezembro, janeiro, eu estou contando com janeiro, tá? E aí ela falou assim, não, não, para mim tinha que ser, tipo, para ontem. Aí eu acabei, acabando de entregar para ela 20 bases. Ela falou assim, não, não, para mim não dá para ser janeiro, não, tem que ser para ontem. Então, assim, para ontem, no caso, para mês que vem, ainda não entra dentro da promoção, tá bom? A promoção é para janeiro. Ué, Lu, mas você não está falando que você termina antes, vai entregar antes? Sim, mas para ficar ali garantido na promoção, precisa ser 30 bases, tá? O mínimo de 30 bases, e ela só quer 20. Só 20? Como assim, Lu? Só 20 já é um número bacana. É sim, gente, é um número maravilhoso, você pode encomendar quantas bases você desejar e precisar. Porém, para ficar enquadrado ali, né? Na promoção dos cinco reais, é necessário fazer um pedido, no seu pedido único ali, acima de 30 bases, tá? E aí, com a expectativa de estar recebendo lá em janeiro, beleza? Então, gostou dessa promoção? Não perca tempo, já tem gente aí, gente aí, pegando informação, querendo informação, seja você uma das primeiras, tá? Logo quando você vê esse vídeo, ou o de ontem, né? Que vocês vão estar vendo esse vídeo na terça, ou de ontem, ou de hoje, vocês já entrem em contato com a pessoa aqui, né? Que a agenda de janeiro já está aberta, tá? E eu quero já abrir aí com a produção de bases, hashtag fábrica de bases e tapetes também de 20 reais, mas eu quero focar mesmo aí nas bases, tá? É início de ano, né? Imagina, né? Vai iniciar o ano aí, você já recebendo aí suas bases aí, praticamente aí metade do seu trabalho já, né? Aquela parte mais, mais assim, minuciosa, né? Quer fazer as coisinhas, arrematar, passar o verdinho e passar as três primeiras carreiras, deixa por minha conta, tá? Eu fico bem feliz também que eu tenho visto aí que em muitos canais tem muitas meninas aí já fazendo fábrica de bases, né? Já produzindo bases para outras crocheteiras, então eu fico muito feliz, né? Se por acaso, né? Elas tiverem aí se inspirado na fábrica de bases aqui no canal, eu fico muito feliz mesmo. Ó, gente, eu vou virar aqui, mas isso aqui, ó, que está aqui na minha mão, também já é para essa cliente, tá bom? Ó, olha que lindinho. Ó, as bases são assim, ó, essa aqui é o estilo Mari, deixa eu pegar aqui, ó, vou levantar aqui, tá, gente? Rapidinho. Olha, gente, voltei. Então, as bases, elas vão ser assim, ó, ó, assim, né? Com dois esquazinhos, ou assim, com a base fácil, olha que gracinha. Muito bonitinho, né? E eu vou ter também esse modelinho de base. No que base é essa, gente? São as bases para os tapetes vende-vende, né? Os tapetes aí, espiral, vende-vende, bumerangue, enfim, tá? O nome que ficou, acho que, mais conhecido aí, esse modelo de tapete é o vende-vende, né? Então, gente, olha só. Ó, tá? Que legal. Então, vão ser esses tipos aqui de bases, tá? Aqui, ó, eu só vou definir se for, quando eu for fazer as bases, se eu vou deixar com três carreirinhas ou se eu vou fazer com quatro. Por quê? Porque, gente, as três primeiras carreiras são as que, geralmente, a gente faz ali com uma cor mais, assim, cor cru, né? Geralmente é cru, né? Porque aí, depois, com a base cru, cru, você vai colocando mais as outras cores e vai fazendo o seu tapete. E, na maioria das vezes, a parte cru, ela tem três carreirinhas, quatro, se for contar com essa daqui. Mas, na parte oval, ela tem três carreirinhas, tá? Então, eu tô com a ideia de fazer desse jeito aqui, tá? Com três carreirinhas. Fica um tamanho legal, tá? Essa daqui é para um tapetinho, um parzinho de tapete que eu já vou providenciar. E mais as bases, né? Para esse kit de bases aí que vocês vão estar me pedindo, eu tô pretendendo fazer sempre na cor cru, tá? Sempre quando for assim, ó, para a base do vende-vende, fazer na base cru, na cor cru, porque vai facilitar de montão aí a vida de vocês, tá? E aí, ó, a base fácil, tá vendo? Também vai ter. E, deixa eu ver, e assim, né? Com os dois esquazinhos, os dois esquazinhos, aqui é o modelo Mário modificado, mas também tem o modelo espiral, tá? Eu vou virar agora, porque eu já falei de montão e não mostrei ali, eu deixei ali, ó, um espacinho, tá? Inclusive, esse é de lá, que eu vou colocar de volta para mostrar, é... para a minha cliente, tá? Então, deixa eu só... Eu não sei virar, não sei nem se tem essa possibilidade de eu estar gravando e virar a câmera. O meu processo aqui é mais antigo, então eu desligo o vídeo e inicio virado, tá? Então, aguardem aí. Sim, bora aí para a segunda... A parte 2, né? Do vídeo. Olha aqui, gente, deixa eu só posicionar aqui. Olha, esse andar aqui, inteirinho, é da minha cliente do Mato Grosso. Ó, esse andar aqui, todo esse aqui. Tirar uma fotinho, para estar mostrando aí para vocês, ó. Então, eu tenho, ela pediu, desse aqui com três esquazinhos, ela pediu 15 bases, tá? Para pares de tapete, sendo que com três esquazinhos. Aí eu fiz, ó, 15 bases, eu já fiz. Dois, quatro, tem mais aqui embaixo, quatro, ó, seis, oito. Então, eu já tenho oito aqui, oito bases com três esquazinhos. E a de hoje, contando com essa daqui, nove bases. Dessa daqui, com três esquaz, tá? Então, eu tenho nove. Deixa eu tirar daqui para vocês verem. Aí, ela pediu também, aí eu ainda não sei a quantidade, porque ela me passou o valor cheio, né? É do... Ah, gente, daqui ainda tem mais essa. Nove, onze. Ó, onze, tá vendo? Onze bases aqui com... Com três esquaz, né? Onze, gente? Ih, faltam só mais quatro. E aí, eu já finalizo ali, quinze bases, que foi o que ela me pediu. Aí, ela me passou o valor cheio, né? E aí, tipo assim, né? Ela falou, Lu, vê aí quantas bases vão dar aí. Ela quer essas bases com os três esquazinhos. Esquazinhos, bases para jogos de cozinha, bases para jogos de banheiro e... Não, bases para jogos de banheiro, não. Não tem bases para jogos de banheiro, não. É aqui que tem, tá? Aqui que tem. No kit de esquaz, que ela quer que deixe já assim, ó, direitinho. Deixa eu ver aqui. Para jogos de banheiro, onde que eu enfiei o joguinho de banheiro? Que eu já deixo amarradinho, né, gente? Acho que está aqui mesmo. É, está aqui embaixo, ó. Ó, aqui. Joguinho de banheiro, ó. Está vendo? Com três. Um, dois, três. E aqui também. Um, dois, três. Tá? Então, aqui eu já tenho dois jogos de banheiro. Dois joguinhos de banheiro. Aqui são todos pares de tapete, se eu não me engano. Esses aqui também são pares de tapete. E esses aqui também, tá? Então, gente, olha como é que está a encomenda dela. Aqui embaixo eu tenho um joguinho de cozinha. Ó, base para joguinho de cozinha. A passadeira, está vendo? E aqui os dois tapetes. Aí eu tenho aqui, já prontinho, a base fácil, ó. Passadeira e os dois tapetes. Então eu vou entregar para ela duas bases para jogos de cozinha. As bases para pares de tapete. Isso aqui tudo é pares de tapete. Aqui tem mais, que eu vou jogar aqui agora, tá? Ó. Mais esse tantão aqui, né? Que são onze, já prontas. De três escoezinhos. Aí eu tenho, de encomenda dela. O kit de escoezinhos. São três kits que ela me pediu. E aí separadinho, como eu falei. Pares de tapete, jogos de banheiro. E também para tapete de três, ó. Desse jeitinho ali, tá? Kit de escoezinhos. Então eu vou somando, né? Um, dois, três, quatro. Ou seja, num joguinho de banheiro gastam seis. E assim vai, tá? Pares de tapete são quatro. E assim vai. E também tem, gente, as flores. Olha quantas flores. Ela me pediu quarenta. São quarenta flores assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Olha que graça. Que gracinha, gente. Aí eu tô fazendo. Pra não ficar um trabalho cansativo, enjoativo pra mim. Eu vou fazendo aos poucos. E aí como que eu tenho feito? Eu faço uma base, né? De uma determinada cor. Aí eu vou. Pego lá. Terminei a base. Vou lá e faço algumas flores. Tipo esse rosa aqui. Aí quando eu trabalhei essa base aqui. Eu peguei e fiz ali, ó. Algumas flores, tá vendo? Acho que eu fiz três. Geralmente eu tô fazendo três, tá? Aí quando eu fiz essa base aqui. Caramelo, ó. Aí eu fui lá e fiz. Acho que essa daqui só deu na ocasião duas. Porque eu só tô vendo duas aqui, tá? Duas, tá vendo? Aí quando eu fiz o cinza. Eu fui e fiz também, ó. Uma. Aqui, ó. Duas. Tá? E assim vai. Também peguei lilás. Que foi da outra vez e fiz. Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Tá? Eu vou fazendo aqui as flores aos pouquinhos. Algumas eu já coloquei a pérola. Que estão aqui embaixo. Essa pink aqui. Quando eu fiz. Eu tava bem inspirada. Então eu fiz e já coloquei as pérolas, tá? E as outras, ó. Essa amarelinha também já tá com pérola. As outras não. As outras estão assim, ó. Arrematadinha no acabamento. E esse fiozinho aqui do meio, ele está arrematado. Já tá aqui com nozinho. Só que eu deixo essa pontinha aqui. Porque é com essa ponta aqui que eu já prego a pérola. Então eu já deixo assim, ó. Tá? Esse rabinho aqui, ó. É pra colocar a pérola. Olha que top. Tá, gente? Então é desse jeito aqui que eu trabalho. Né? Vocês sabem que eu estou trabalhando fora, né? Então é mais aí no horário da tarde que eu pego aqui no crochê. Tá bom? Então tá desse jeito. Aqui embaixo eu tenho outro kit de squash. Na verdade são acho que dois kit de squashinhos. Mas é da outra cliente. Tá? E aqui são dois joguinhos, dois pares de tapete, modelo bloquinho, que eu tenho vídeo no canal, vídeo aula no canal, tá? Que seria aí de uma cliente que ela cancelou a encomenda, né? A mega encomenda, né? E aí eu já passei pra outra menina. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse... Saber aí um pouquinho, né? Dessa minha rotina com o crochê. Vamos voltar aqui pra mesa. Aí... O computador até apagou, gente. Aí tô ali vendo, ó. Vou iniciar agora, vendo... Ver ali a produção da Lu. E aí, gente... Vocês viram aí que eu mostrei no início do vídeo, né? Que falta eu fazer essa... A duplinha, né? Pra formar lá o parzinho de tapete. Ó. Já tô aqui na segunda carreira. Falta só mais uma. Terminar essa e mais uma. Vou fazer isso. Só que... Eu sou agoniada, né? E aí já faz alguns dias aí que eu tô querendo fazer... Um parzinho de tapete, gente. Então, olha aqui. A pessoa... Não para. Então eu vou fazer. Vou dar início, tá? A esse parzinho de tapete. Vou tá mostrando ele. Já vou dar início agora. Olha ali a hora. Ó. 21 horas e 38 minutos, tá? Então eu vou dar início agora nele. Claro que eu não vou terminar ele hoje, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Em nome de Jesus, amanhã eu terminando. Aí ele vai pra vocês no vídeo de quarta-feira. Se não for no vídeo de quarta, vai no de quinta, tá? E aqui, ó. Tem mais coisinhas. Ó, gente. Aqui vai ser mais um tapete avulso pra esse de três, ó. Pra minha cliente. Tem até a moedinha aqui pra botar no meu cofrinho. E aqui, ó. Ontem à noite eu fiquei fazendo, ó. Vários escoezinhos. Ó. Miolinho. Escoezinhos. Tá? Fiz bastante. E agora eu tô fazendo assim. Eu faço uma... Ó, tem outro dinheiro aqui. Eu faço assim, ó. Eu faço um pouquinho. Aí já monto ali alguns kits. Isso aqui, gente, ó. Eu tenho que esconder do Elcinho. Senão ele me pede tudo. Quando eu tenho as minhas moedinhas de um real. Que tá difícil, né, gente? Em recebermos agora a moedinha de um real. Mas quando eu ganho, ó. De troco, assim. Olha onde eu coloco. Deixa eu mostrar. Aqui, gente, ó. Aqui é um... Puxa saco, né? E aqui dentro tem uma garrafinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó. Tá vendo? Não achei não, gente. Tá bem aqui embaixo ainda. Mas aqui tem uma garrafa com um buraquinho. Não vou conseguir colocar agora aqui pra mostrar pra vocês. Não vai. Ah, achei. Coloquei. Tem até nota de dois reais. Viu? Ó. A garrafa ali, ó. Com um furinho. Tem um furinho aqui, ó. Tá? E aí... Deixa eu tampar aqui a baguncinha. E aí, gente. Eu guardo ali as moedinhas. Enfim, meu povo. Foi o vídeo de hoje aí. Pra vocês, tá? Esse vai ser o vídeo. Mostrando aqui. Um pouquinho da minha rotina. Com o crochê. Tá? Como tem sido. Quero agradecer aí a todos. Que estão chegando aqui no canal. Tanto no canal do crochê. Quanto no canal de casa. Sou muito grata pela vida de cada um de vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal. Caso você esteja chegando aqui agora. Tá? E você que já é mais antigo aqui, gente. Confira aí se o seu sininho tá ativado. Tem muitas meninas me relatando que o YouTube não está entregando os vídeos. Então, gente. Desativa o sininho. Ativa novamente. Caso você achar necessário. Se desescreva. E, claro, se inscreva rapidamente, tá? Se desescreva. Igual eu vou fazer aqui no Dalu. Olha só. Ó. Deixa eu passar aqui. Ó. Eu sou inscrita. Aí eu venho aqui, ó. Desse jeito, ó, gente. Peraí. Nem aqui não. Peraí. Aí aqui sim. Peraí. Ó. Cancelar a inscrição. Aí eu cancelo. Cancelar a inscrição no canal da Lu. Aí eu boto. Cancelar a inscrição. Cancelei. Tá vendo? Aí, na mesma hora. Por favor, hein, gente. Na mesma hora. Vem novamente e cancela. E se inscreve. De novo. Deixa aí o sininho ativado, ó. No modo todas. E aí fica tudo ok. Tá bom? Então, se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Tá bom, gente? É isso, meu povo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.